BR-343, aqui o balão do Disseu Arco Verde, bastante conhecido. Olha só, e aqui um acidente de grandes proporções. Um corpo estendido no chão e embaixo desse caminhão. Esta jovem, ela vinha nesta moto, quando de repente ela foi colhida por esse caminhão. Espetor, já se pode adiantar alguma coisa do que tem acontecido aqui? Nós estamos fazendo os primeiros levantamentos e o condutor já está aqui, a gente já está ouvindo, ouvindo algumas testemunhas. Infelizmente, vítima fatal, parece que ela ia passando na lateral do caminhão e derrapou, caiu embaixo do caminhão. Essas são as primeiras informações que nós temos, mas a perícia vai ser concluída ainda. Está certo, o inspetor Francisco Pereira também do local. E sempre aqui ajudando, trabalhando, o inspetor, é uma cena lamentável. É, infelizmente, infelizmente, né? Mas aconteceu, né? Está aí o pessoal, já dá perícia chegando ao local, para que o corpo seja periciado, o local também seja periciado. E o trânsito aqui, olha só, muito tumultuado. Olha uma parente da mulher, olha. Ela vem acompanhada do policial, é uma parente bastante nervosa. Está aí, olha, chega realmente muito emocionada aqui ao local deste acidente, de grandes proporções, acompanhada da Polícia Militar do Estado do Piauí. Força tática, aqui, olha. E dentro da viatura, olha, uma pessoa desesperada, que seria a filha dela, olha. A filha dela, desesperada, meu Deus. É realmente uma cena de arrepiar, uma cena que a gente mostra praticamente todos os dias, mas não se acostuma com esse tipo de imagens, com esse tipo de acidente. Mais um acidente na capital do estado do Iberi. BR-343, na lente. Então, na tela da TV Antena. 10. Tch.